Cansado dos assaltos, o dono de um posto de gasolina teve uma ideia criativa. Ele contratou dois heróis do cinema para protestar contra a falta de segurança. Olha só. Um porte físico? Ah, isso é só um detalhe. Continuo com a barriga. Só que, na verdade, falando sério mesmo, é um colete à prova de bala que a gente usa para combater a bandidagem. Os dois amigos que fazem parte de uma associação que ajuda crianças encontraram na brincadeira um jeito de ganhar uma renda extra. Hoje, eles fazem ações de marketing em vários lugares. Neste posto de combustíveis em canoas, eles já são até famosos. É engraçado, né? Eu conheço eles já há um tempão já. O gerente disse que desde que eles chegaram, o movimento aumentou. O pessoal para para tirar foto, já para para abastecer, dá movimento na loja, dá movimento na lavagem. Para chamar essa dupla dinâmica, não tem sinal de luz como no cinema. Mas o bate-móvel não podia faltar. Aqui, o Corro Antigo foi todo adaptado. E é a principal ferramenta desses super-heróis que prometem combater o crime com o bom humor. Nós temos ali o radar anti-bandidagem. É esse aqui? É a três ruas de nós, ele dispara ali o giroflex e nós prepara já... Aqui vocês descobrem se tem bandido na área. Aham, sim, sim, também. Temos aí os bate-parabrisa aqui. Esses parabrisas são especial, são importados. Porque os bandidagens estão de noite nas moitas e a gente vê no escuro e eles não veem a gente, né? Esses farol aqui é um farol especial, raios gama. Gostei de ver, só que esse baixo não tá um pouquinho fora de forma, hein? Tá precisando correr mais atrás dos bandidos lá da região do Rio Grande do Sul. Gostei de ver, gostei. Ideia criativa. Gostei de ver, gostei.